Canetinha versus lápis de cor Oi galerinha, eu vou gravar um vídeo com a minha mamãe e se inscreve no canal porque o like é um vídeo que você não se inscreve no canal e eu vou chamar daqui a pouco para ler de colorir uma galinha pintadinha, bem bonita Oi amiguinhos de casa, tudo bem com vocês? Eu sou a Damaris, a mamãe da Heloísa Hoje a gente vai colorir, meu amor E já está prontinho aqui Agora, Lou, vou fazer uma mágica, tá? Tá Ih, já deu dois desenhos Vamos lá, tem que deixar o seu olho escolher, tá bom meu amor? Três cores É, pode escolher Você quer colorir com canetinha ou com lápis de cor? O desafio é Canetinha versus lápis de cor Você vai escolher qual? Azul Não, lápis de cor ou canetinha? Vou deixar você escolher Lápis de cor Lápis de cor É, escolhe três, fecha o olho, fecha o olho Vai Fecha 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 Não, você está, você está, você está, você está trapaceando Vai Eu vou tampar seu olho, escolhe três lápis Vai Ah não, eu acho que você, não é possível Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar para o pessoal Olha as cores que ela pegou Não é possível para colorir a galinha pintadinha Azul, vermelho e marrom Estou achando que ela trapaceou Quem acha que ela trapaceou Agora é a vez da mamãe, né Mãe vai ter que, sobrou as canetinhas Para a mamãe Vai, segura aí que eu vou puxar o olho e vou escolher Não pode mexer nas cores Deixa eu pegar Se eu estiver correndo Não Olha o que eu peguei Gente, Heloísa, as canetinhas estão todas mordidas Olha o que eu peguei para colorir a galinha pintadinha Quem será que vai ganhar? Quem será que vai perder? Então vamos lá, né Tem que ser essas três cores O que eu posso fazer? Eu posso fazer nada Comece, Helo Eu sou rápida Acho que eu vou ganhar, hein Não, você nem está pintando Vai perder a galinha que eu quero tirar tudo Tem que pintar primeiro Não, não é quem pintar primeiro É qual vai ficar mais bonito Tem que caprichar, hein Quem acha que a Heloísa vai ganhar Já vai dando um like aí no vídeo Vai curtindo, né, Heloísa? Vocês ainda não se inscreveram no canal que eu sei, hein É Se inscreve aí no canal e deixa um like A Heloísa vai ganhar Vou pintar essa galinha de verde Minha, nossa Posso usar nenhum vermelhinho aqui no pico? Não Quem desenhou essa galinha, Helo? Foi a mamãe Mamãe que desenhou Créditos para a mamãe A produção Fazer a galinha colorida Eu vou ganhar Eu vou deixar a minha galinha branca Não vou pintar ela de verde, não Deixa eu ver Eu também vou terminar o meu E aí, terminou? Sim Quem será que vai ganhar? Mamãe 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 Ah, até você estava torcendo para a mamãe Mamãe Antes de mostrar o resultado, né, Heloísa? Antes de mostrar o resultado Chuva de like Chuva de like Chuva de like Chuva de like E primeiro Vai Tchan, 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 tchan Tchan E aí? Quem será que ganhou? Heloísa 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 Olha só O meu ficou Sabe por quê? Olha as cores Nada a ver com a galinha pintadinha, né? É As cores da Heloísa As cores da galinha pintadinha Que cor que é essas, Heloísa? Que você usou? Vermelho Azul E marrom Vermelho Azul E marrom E as cores que a mamãe usou? Amarelo Roxo Verde E inglês? E yellow Purple Green Yellow Purple E green A mamãe está errando Gente, muito obrigada, tá bom? Até os próximos vídeos, né? Beijo Beijo Tchau 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 Se inscreve no canal Pra ficar legal Tchau Tchau